Cara, esse cara é um cara que eu tenho muita vontade de conhecer. Pô, traz ele aqui, Serginho. É, olha o garoto, garota. Traz ele aqui, ele vem. Não, é assim, eu gostaria. Traz ele, o maluco do skunk, que ele vem. Olha o garoto, garota, tô aqui com o pessoal do Flow. Ba, cana e chapão. Volta, chá. Legal. Vem aí, Serginho, porra. Esse tem muita história. Esse é gente boa. Um bagulho interessante do Serginho é que ele tá na TV ao maior tempo. Bom, faz o...